Pra começar, chamo aqui o meu primeiro amigo, o cara que mudou a porra toda, que com certeza existe uma comédia stand-up antes e uma comédia stand-up depois de Thiago Ventura. Muito obrigado, meus amigos. Aí, tio, na humildade, esses dias eu recebi algumas mensagens de pessoas falando assim, ó, carai, Thiago, aí, na humildade, tio, curta pra caralho o céu, trampo certo, meu alinhado, mas aí. Ô, tio, eu gostava quando você falava uns bagulho de infância, que era miliano, que lembrava quebrado. E aí eu fui lembrar as paradas, porque eu já falei muita coisa, não quero mais falar sobre, a gente tem que evoluir. Mas eu fiquei pensando, tem um bagulho que eu queria falar ainda. Amigos, quem aqui já jogou taco, fala eu. Isso é maravilhoso, que quem é de quebrada fala eu e os boys vão falar. Ele falou talco. Rita, se ele falou talco, eu já joguei Johnson's e Johnson's. Não, tô falando de taco mesmo, jogar taco na rua, por favor, participem, tá? Quantas pessoas precisam pra jogar taco? Quatro. Quatro, duas nas bolas, duas com o pau na mão, esse bagulho é muito esquisito. Não, quem entra no teatro agora fala, ih, é de putaria. Qual que era a bolinha que vocês jogavam? Qual que era a bolinha que vocês jogavam? De tênis. Esses dias eu fui num lugar chamado Caeiras. E aí eu perguntei pros caras, qual que é a bolinha que vocês jogavam? O maluco falou, de meia. Falei, eita, porra, viado. Bolinha de meia, a bolinha nem corre, viado. A bolinha só para. Ele falou, é assim, a nossa realidade, Tiagão. Falei, carai, Caeiras é o lugar mais perigoso do planeta, meu parceiro. Eu vi um rato pedindo um Uber. Juro pra vocês. Ele entrou no carro e falou, mano, me tira daqui, mataram minha família na bicuda. Minha mãe voou, meu pai falou, vocês são virratatui. E realmente em Caeiras tem muito rato, principalmente trabalhando na prefeitura. E a gente gosta muito de deixar claro que essas piadas têm que ser feitas. E pessoal de Caeiras, todo mundo ia dar risada se não fosse Caeiras, se fosse Osasco. Todo mundo ia dar risada se fosse Itaquera. Todo mundo daria risada se fosse qualquer outro tipo de quebrado. Porque eu sou de quebrado e eu falo pra quem é de quebrado. Se você é de quebrado e se ofende, tá morando no lugar errado, parça. É isso? Bom, tudo bem. Agora voltando. Qual que era a lata que vocês escolhiam pra jogar? Qual que era? É, tá muito dividido. Se você for de 1990 pra cima, garrafa pet. Se você for de 1990 pra baixo, lata de óleo. Soia. Liza. E lata de óleo não tem na rua, você tem que fazer sua mãe usar. Então você já comeu dois. Dá dez minutos, você fala, mãe, faz outro ovo. Aí sua mãe fala, quer sal? Eu falo, não, pra pôr óleo. Tua mãe cresce achando que isso é um motor de Opala, tá ligado? O que mais que precisava? Pra fazer a cela ou a casinha, precisava de um giz. Se você for boy. Porque se for quebrada, você quebra um? Tinha um moleque na minha rua que tinha o pé tão sujo que ele fazia a cela assim. Moleque fazia tanta cela que o apelido dele era na cadeia, juro pra vocês. Aí beleza, eu nunca tinha jogado taco na vida. E aí eu queria contar essa história pra vocês do momento que aconteceu que eu achei muito engraçado. Eu tava lá esperando pra jogar, né? Aí tava esperando o meu amigo chegar pra fazer uma dupla. Aí chega Tiago Cocô. Tiago Cocô é um grande amigo meu que pisou na bosta descalço. Ele falou que a bosta entra pelos dedos. Ele falou que você dança, que você pisa e faz... E aí ele saiu correndo assim, ai, olha isso. Aí os moleques falaram, tá sangrando? Ele falou, é bosta. Os moleques falaram, você sangra bosta. Virou Tiago Cocô pra sempre. Aí o Tiago Cocô falou assim pra mim, Tiaguinh, a regra é muito simples. Pega a bolinha, joga a bolinha. Derrubou a lata, você fala, entrega o taco, licença. Excelente. É isso que tem que ser feito. Falei, tá bom, Cocô, excelente. Segunda dica, você joga o bagulho, a pessoa rebateu, foi pra trás, você fala, uma pra trás. Na segunda, duas pra trás. Na terceira, três pra trás. Pega o taco, licença. Pega o taco, relaxado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, de todas as coisas que eu já expliquei, você tá entendendo? Eu falei... Sabe quando a pessoa tá te explicando um bagulho, só que você já se perdeu nos dez primeiros segundos? Só que você tá com vergonha de falar pra pessoa que você não entendeu? E aí você concorda com os bagulho que você nem sabe que você tá acontecendo. Teve uma hora que ele falou, você vende a sua alma pro demônio? Eu falei, com certeza. Tava só pensando, será que tem mistura em casa? Juro pra vocês. E o Cocô me explicando o bagulho. Aí eu falei, Cocô, tem alguma coisa que você pode me ensinar, tipo, de malícia e tal, pra eu poder não dar mole? Aí ele falou, presta atenção. Sempre que você rebater e a bolinha correr, você grita assim, ó. Traz uma tubaína! Eu falei, Cocô, pra quê? Ele falou, cara, porque não tem coisa que irrita mais uma pessoa do que ela tá correndo atrás da bolinha e escutar que a pessoa que mandou ela correr ainda tá querendo um refrigerante. Então, quando a bolinha correr, você fala, traz uma tubaína. Eu falei, excelente. Aí tô lá relaxado esperando. Aí o Thiago Cocô e o Joe foi jogar, né? Tô lá esperando. Aí chegou uma dupla. Chegou outra dupla. Chegou mais uma dupla. Tava parecendo Goiânia. Se a piada é pra quem é do sertanejo. Aí tô esperando minha dupla. Aí chega um moleque chamado Luquinhas. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você não sabe jogar um jogo, nunca jogue com uma dupla que sabe menos que você. Se Taco fosse o Enem, Luquinhas tinha chegado com o portão fechado. Dá pra entender isso? Ele não sabia nada. E eu sei que algumas pessoas na plateia tão pensando, mas Thiago, você não precisava ter jogado com ele? Eu sei, mas é que ele faz cara de dó. Eu não consigo dizer não pra uma criança que faz cara de dó. Cês vão entender. Ele, ele, tem muita cara de dó. Ele, ele chegou assim, ó. Oi. Bom dia. Tem três coisas que eu gosto muito na humanidade. Que é a paz de espírito entre os povos, a amizade verdadeira e meu pai Ricardo. Oi, Thiago, big, big. Falei, e aí, Luquinha, suave? Formidável. Hoje o dia está radiante. Os pássaros cantam, os ratos correm e os meninos estão jogando taco. É, eu sempre quis jogar taco. Só que minha mãe fala que é do demônio. Mas eu nunca vi alguém com o demônio no corpo falando, três pra trás, entrega o taco. Eu acho que ela não quer que eu jogue, mas eu adoro taco. Eu queria muito um dia jogar, sabe? Mas nunca ninguém me convidou. Tudo bem. Eu estou acostumada a ser sozinha. É sempre assim. Só eu e Jesus Cristo. Thiago, você sabia que um dia eu pedi pra Deus pra que ele me desse um amigo que um dia me convidasse pra jogar taco? E eu só tenho você de amigo. Mas se quiser, precisa chamar, não. Aí eu chorando, né? Falei pra ele, falei, você quer jogar? E depois de toda essa chantagem ele falou, olha como Deus é bom. Só que aconteceu um bagulho muito doido. Enquanto a gente estava jogando, Thiago, Cocô e Joe em uma tacada acabou com o jogo. Já era eu e o Luquinhas, só que eu não tinha explicado nada pro Luquinhas. Eu falei, Luquinhas, quando a bola correr, fala, traz uma tubaína. Ele sem entender nada falou, eu não posso tomar refrigerantes. Tenho alta tendência a diabetes. Aí eu falei, tá bom, retardado, vai lá pro outro lado então. Aí ficou, Thiago, Cocô, Lata. Perdão, ficou Luquinhas, Lata, Thiago, Cocô. Aí beleza, agora acertei. Joe, Lata e eu. O Joe, moleque alto, de dois metros de altura. A apelida do moleque é dionossauro até hoje, eu juro pra vocês. Essa série nasceu com dois metros de altura. A equipe médica puxava ele assim da mãe dele, ó. Puxa! Puxa! É ignorante. Ele nem jogava com o taco, ele segurava uma tábua de passar, juro pra vocês. Teve um dia que ele levantou o taco, Thor puxou achando que era o martelo. O Joe não consegue dormir no sítio do pai dele porque os sapos ficam, Joe, Joe, Joe. Tem nada a ver com a história, mas achei legal contar. Aí beleza. Aí cheguei pro Cocô, falei assim, vai Cocô! Vai Cocô! Tá aqui a bolinha. Passou do Cocô, passou da lata, passou do Luquinhas. Ele olhou pra mim e falou, e agora, o que eu faço? Falei, Luquinhas, pega a bolinha, caralho! Ele foi, pegou a bolinha, voltou. Aí eu falei assim, agora ataca a bolinha. E esse é o ponto X da história. Ao invés do desgraçado abaixar e jogar a bolinha relaxado, ele abaixa e fala, vai, Joe! Quando a bolinha veio pingando, eu fiquei assim, ó, não, 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 não! E vocês já rebateram. Quando a bolinha vem pingando, meu parceiro. Eu vi o Joe ficando com o pau duro, juro pra vocês. O Joe ficou tão empolgado pra rebater a bolinha que ele não conseguia fazer uma frase. Ele ficava assim, aaaaaaah! Ai, 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 ai! Essa eu vou mandar lá embaixo! A bolinha vira e cacetou. Uau! A bola sumiu! O Luquinhas, traz uma tubaína. Senhoras e senhores, o meu tempo acabou, mas eu queria dizer pra vocês. Eu convido vocês a assistir o meu show Pocas. Essa história continua por lá e eu tenho muito respeito a todos vocês que gostam do Quatro Amigos. Eu sou o Tiago Ventura e foi muito foda me apresentar pra vocês. Muito obrigado, Titio! Aê, olha que fita monstra. Tentaram cancelar meu chão em Caeiras por conta de uma piada. E aí foi por isso que eu fiz as piadas do vídeo. Só que aí não conseguiram cancelar a sessão e a galera da quebrada ainda botou uma sessão a mais. Então essa é a foto da primeira sessão e essa é a foto da segunda sessão que teve. Quando a quebrada se une, na humildade, é poucas ideia. Valeu, Caeiras! Tamo junto no bagulho! Caeiras! Obrigado.